O abandono dos ginásios de esportes do Tagasaba causa revolta na população. Nos últimos dias, a Rádio TV Guará tem recebido uma série de imagens, mensagens de áudio e texto de moradores da comunidade rural do Tagasaba, Tagasaba de Cima e adjacências. Eles são pais, alunos, professores, adolescentes e jovens que usam o ginásio de esportes. Usam não, usavam. O ginásio, antigo já na comunidade e que sediou vários eventos esportivos, festas juninas, eventos culturais e tantos outros, hoje encontra-se em estado deplorável e de total abandono. Acompanhe o que uma das mães relata a nossa reportagem. Agora nós vamos conversar com a Priscila Ferreira, que é mãe de alunos que estão matriculados tanto na rede municipal quanto na rede estadual, que estão na área próxima aos ginásios em reforma. Bom dia, Priscila, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então, eu estava até com medo de dar entrevista, né, porque depois vem a represália para o lado da gente e corta o benefício da gente e fazem muita coisa demais, sabe? Onde as crianças brincam, sobem nessa estrutura aí que vocês estão vendo, tudo detonado, tudo cheio de ferrugem, é perigoso, é difícil. Tem fio exposto, ligado, fio de luz. Então é isso que a gente quer falar sobre isso, né? Que melhoria ou que venham tirar todas essas ferralhadas e ferrujadas daí e melhorar a nossa quadra. Priscila, vamos só, vou pedir para ela chegar aqui para fora, não ficar embaixo da estrutura, porque realmente, gente, está bem perigoso, está bem enferrujado. Olha aqui do lado onde nós estamos. Chega um pouquinho para cá, Priscila, para ela mostrar. Olha só, toda a estrutura está assim, tá? Isso aqui está ligado, é perigoso, aquele fio que vai lá está ligado. E uma criança sobe ali, já fica grudada ali. Priscila, você informou que depois que vocês acionaram a reportagem, só de falar que ia chamar a imprensa, já teve uma resposta. Quando nós falamos que ia chamar a Rádio TV Guará, eles vieram aqui, limparam, deram uma limpada, né? Mais ou menos. Mas está aí para vocês verem o jeito que está aí. E é um grito de socorro da população, na verdade, né? É, verdade. Eu não estou aqui só por mim, nem só pelos meus filhos, mas pelos filhos de todos, né? A Rádio TV Guará conversou também com a professora Elizabeth Padovani, que é moradora local e diretora da Escola Municipal Salim do Carmo. Padovani, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Professora, as imagens que nós recebemos na Rádio TV Guará mostram algumas crianças brincando debaixo dessa estrutura que está sendo desmontada, está em manutenção do ginásio. Sobre essa atividade das crianças dentro do ginásio em manutenção, o que a senhora poderia nos falar? Então, as crianças que estudam na escola, elas são terminantemente proibidas de adentrar aqui o ginásio, devido à estrutura que está perigando de cair. Então, tem um monitor que fica aqui, nesse cantinho aqui, cuidando deles, para que eles não entrem aqui no espaço onde tem a quadra. Mas a gente não pode proibir crianças no horário que não estão na escola de virem aqui brincar. Por isso, os pais, às vezes, os filhos ficam por aí e muitas crianças vêm aqui e brincam, mas não no horário de aula, no horário fora do horário de escola. Então, os alunos nossos, daqui do Salim do Carmo, não brincam nesse espaço, o espaço deles brincarem. Vamos mostrar ali? Isso, o espaço deles brincarem. Vamos mostrar ali, a diretora está mostrando? Vamos ver nesse aqui, nesse espaço todo, que eles brincam, lá dentro do refeitório lá também. Dia de chuva, a gente tem jogos para eles brincarem, para não saírem aqui. Mas, vendo que está essa situação e que tem crianças brincando aqui, nós vamos providenciar um tapume para pôr aqui nessa parte. Os dois lados são abertos para que crianças não venham mais brincar aqui nesse horário que não seja da escola. Como nós recebemos as imagens, não tem a data e a hora. Então, pode ser, sim, como a diretora comunicou aqui, informou, fora do horário de aula, no final de tarde, ou até mesmo no final de semana, sábado, domingo, onde não há um efetivo da escola para estar monitorando essas crianças. E já vamos deixar aqui um apelo aos pais para que orientem os seus filhos para não circular nas áreas próximas ao ginásio, porque ele continua ainda com a obra paralisada e até que seja totalmente reestruturado e feita uma vistoria de segurança, é oportuno que ninguém entre ali. Correto, diretora? Correto, eu agradeço vocês por terem vindo, por fazerem esse apelo também aos pais aqui da comunidade de Itagaçaba. Às vezes vem até de outras comunidades para brincar no parquinho, é horário que não tem aula, e eles usam também esse espaço aqui. Provavelmente que nesses horários eles também usam esse ginásio que está interditado, que não pode ser usado de maneira alguma. Muito obrigada, diretora, tenha um bom dia. Bom dia para vocês também. A Rádio TV Guará entrou em contato também com a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba. Até a data de ontem foi estendido o prazo para que fosse emitido uma nota ou até mesmo que os responsáveis concedessem entrevista. Porém, não houve resposta por parte da gestão municipal. Apesar da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba não responder à imprensa, a prefeita Lilian Ramos da Arloque enviou mensagens de Facebook para uma das mães queixosas, dizendo que ela não pode julgar as realizações da Prefeitura e tem que ficar feliz com as conquistas do município. Ela diz ainda que as coisas estão acontecendo e que a empresa que pegou a reforma abandonou a obra, onde a Prefeitura teve que contratar outra que logo fará a reforma. Na mesma mensagem, a prefeita se queixa ainda pela ingratidão popular e fala da dificuldade que tem em encantar o povo. Apesar da mensagem da Prefeita Lilian falando de várias obras sendo concluídas no município de Guaraqueçaba, não há registros de obras sendo inauguradas ou efetivamente entregues à população. Uma rápida busca no Tribunal de Contas do Estado do Paraná aponta 23 obras paralisadas e inacabadas, segundo o próprio TCE. Uma rápida visita à sede do município, podemos vislumbrar obras paralisadas como a Avenida Ararapira, várias vias públicas que iniciaram o processo de pavimentação e não foram conclusos, a Praça da Bíblia, a pista de skate, o deck do mercado, trapiches e tantas outras que fazem falta à população. Além de várias obras inacabadas, de pontes, trapiches, escolas, unidades básicas de saúde nas comunidades rurais e insulares de Guaraqueçaba. A equipe da Rádio TV Guará entrou em contato também com a empresa responsável pela obra do ginásio. A Produspar, em nota, desmente a alegação da prefeita Lilian Ramos Narlock. A empresa Produspar informa que foi a vencedora do processo licitatório no valor de R$ 134 mil para a revitalização do ginásio do Tagaçaba, que ao iniciar a obra constatou que o projeto da prefeitura estava incorreto, pois a estrutura estava deteriorada. Foi solicitado o novo projeto de total reforma e reestruturação, com um aditivo de R$ 67 mil, onde a prefeitura concordou em pagar R$ 43 mil. Porém, o valor não foi empenhado. A empresa informa ainda que iniciou três outras obras na sede e que foram paralisadas em virtude de divergências contratuais e uso de materiais que colocariam a população em risco. Com relação às telhas do ginásio, a Produspar informa que foram utilizadas como tapume na obra da pista de skate na sede, com orientação da prefeitura, o que acarretou mais gastos com frete para a empresa. A empreiteira informa ainda que, apesar de todo o recurso investido pela empresa na obra do ginásio, gastos com materiais e mão de obra, até o momento não houve qualquer pagamento por parte da prefeitura de Guaraquiçaba. A empresa encerra a nota dizendo que a Produspar sempre manifestou interesse em concluir todas as obras mediante o empenho de valores e aditivos de prazo permitidos por lei e que atualmente estão tendo dificuldades em obter contato com a prefeitura que não os atende nem responde às mensagens da empresa e paralisou as obras sem que houvesse efetivamente uma rescisão de contrato ou qualquer justificativa formal. A Rádio TV Guará faz aqui sua monção de repúdio à censura tanto aos moradores quanto à própria imprensa local, algo que vem sendo vislumbrado por toda a imprensa do litoral é a censura prévia das autoridades Guaraquiçabanas a todo e qualquer que questione, aponte ou critique a atual gestão. Você está ouvindo Rádio TV Guará Elaine Laufer, a voz de Guaraquiçaba